Música Como havia falado antes a vocês, esse primeiro momento do cabugilo é muito cansativo, então a gente tem um pouco mais de paciência com o colega de trilha, né? A gente bem devagarinho, o primeiro sinal de cansaço que se sentirem, só reforçando, vocês devem avisar, para que a gente deve dar uma parada, recuperar o fogo, tomar uma água, comer alguma coisa, manter sempre a glicose na normal e seguirmos em trilha, ok? Música Mais ou menos uns 20 minutos de caminhadas, como vocês podem observar, a minha esquerda, aqui por ser uma área de preservação, mas as pessoas aqui da região fazem a prática da estação de lenha, que eles utilizam do corte de plantas nativas para a fabricação de carvão e até mesmo vender a sua própria lenha para o seu sustento, né? E o primeiro momento é aquela coisa, não é nem porque eles queiram, mas a questão de sobrevivência, como a gente sabe que o nosso sertão é muito pobre, ou eles fazem esse ato ou eles morrem de fome. Então tem que fazer alguma coisa. É, eu acho que os órgãos ambientais deveriam implantar um projeto e de reeducar de como eles poderiam, mesmo que ele tirasse a sua lenha, mais se fizesse um reflorestamento na área de desmatamento. Música Chegamos à primeira parada do Pico do Cabo Gi, que como vocês podem observar, aqui a gente já pode analisar uma visão panorâmica indiscutível, né? E lembrando também que a gente está no meio de uma farmácia natural. Como vocês podem presenciar, aqui temos a jurema, jurema preta, que é uma planta típica da caatinga, que os nossos antepassados, nossos avós, eles usavam muito como cicatrizante, né? E para doença, aliás, como anti-inflamatório, né? E a jurema se divide em várias outras espécies, como a jurema branca, a unha de gato e a jurema preta, que é as que a gente pode ver e pode usar como cicatrizante. Aqui dá mais ou menos 70 metros a nível de subida, não, em 70? Está mais ou menos isso, uns 70 metros do nível do mar e mais ou menos uns 20 minutos de caminhada. Olha gente, só uma curiosidade, essa jurema aqui é muito boa para o pessoal que usa, né? Para os carvões, fazer as cavoeiras, também lá onde faz as telhas, as cavoeiras, esse negócio todinho, não é isso? Sendo isso mesmo, mas infelizmente... É uma planta boa de fogo? É uma boa de fogo, mas é proibido a sua extração, pelo motivo de ser uma planta nativa, né? Se o idema for pegar alguém cortando essa árvore, pode sofrer algum processo, alguma multa, né? Não corta a jurema, gente, é uma planta boa de fogo, mas tenha cuidado mesmo, igual o ibama pegar, aí você vai pagar a multa, nem compensa você cortar a jurema, viu? Olha gente, já estamos aqui em torno de 90 metros acima do nível do mar, faltando aí em torno de uns 530 metros ainda, aliás, 510 metros. Nós estamos subindo aqui, a gente dá uma paradinha, porque ninguém é de ferro. Aqui a gente já vai vendo o visual aqui, né? Todinho aí, como as montanhas são bonitas aqui da região central. Ali embaixo você vê a BR, e falta ainda 500 e poucos metros pra gente chegar lá em cima. E aí, meu amigo Marco, tá cansado? Não, tranquilo. Tá subindo legal? Dá, tranquilo. Então vamos embora, vamos aí, que a aventura é aqui no Supetar, gente. Vamos dar as óticas, Denise, a maior rede ótica do Brasil. E aí, meu amigo Marco, tá cansado? Olha, meus amigos telespectadores, nós estamos aqui no reservatório de água que abastece mais de 80 cidades aqui da região central. Uma curiosidade da engenharia, nós estamos aqui no reservatório de água, no pé do pico do Cabo X, que mede 17 metros de comprimento, 9 metros de largura, 12 de profundidade. Este reservatório, gente, tem a capacidade de 1.800 metros cúbicos e 1.800.000 litros, que abastece toda essa região. E a curiosidade interessante, porque o pessoal lá manda água através das bombas, enche esse reservatório, e daqui vai por gravidade para abastecer todas essas cidades, 120 metros de altura, onde nós estamos aqui. Muito interessante. E daqui você vê um panorâmico geral de toda a região central e principalmente do pico. Meu amigo Leandro, vem cá, Leandro. Leandro daqui, que é o nosso guia, e essa curiosidade da engenharia que fez este reservatório. Neste momento o reservatório está enchendo. E o mais interessante é, Marcos, que é 100 metros, 120 metros aqui, e tem essa gravidade. Ele é bombeado para cá e depois desce para o gravidade para abastecer as cidades aí. Várias cidades são abastecer através do reservatório. Isso mesmo. Estamos mais ou menos em 120 metros, mais ou menos. E lá embaixo tem uma lagoa, ou uma estação de tratamento, onde as turbinas bombeavam até aqui em cima, e por gravidade abastece a cidade até Riachuelo, região central e parte da região Agreste. E aqui a gente fica tendo esse visual, além da brisa, você vê todo esse visual panorâmico aí rodeado das montanhas, e o pico bem ali, esperando por nós, há pouco mais de 300 e poucos metros antes de chegar lá. Isso mesmo. Aqui no segundo ponto de parada, que a gente considera, sempre a gente tem uma preocupação de colocar pontos estratégicos pelo motivo da visão panorâmica, né? Que só você vindo aqui para ver a maravilha que a gente tem no nosso Rio Grande do Norte. E até mesmo as pessoas que passam por aqui, que moram por aqui, não conhecem essa beleza natural. Então, a gente, como a Associação Tireiro da Caatinga, e vocês da TV Mossoró, tem a preocupação de mostrar as nossas belezas da região. Olha, gente, o nosso objetivo é chegar aqui, ó. Pegar na cucuruta do monte, né? Do pique do Caburgi, aqui, ó. O que você está fazendo em casa aí, gente? Vem também sentir essa emoção de subir o pico do Caburgi, esse ponto turístico aqui da região central. Como eu posso ficar aqui no topo, você também pode. Você vai comigo agora, lá no pique do Caburgi. Vem comigo.